O projeto Todo Dia é Dia de Ler, da escola Priscila Rodrigues Chagas, do bairro Cidade Alto, foi feito por etapas, com vários temas abordados pelos alunos e professores no ano letivo. O nosso intuito é incentivar também a leitura, a escrita, a música, a cultura, os teatros. Então, assim, nossa meta é, uma vez ao mês, trazer algo diferente para que os nossos alunos possam ter contato com a cultura e, assim, desenvolver a linguagem, a escrita e o desempenho da leitura. Esse mês o tema foi Descobrindo o Talento na Escola, com a presença do cantor De Luca. Os alunos teve a oportunidade de fazer perguntas ao cantor e tirar algumas dúvidas sobre sua carreira. É um incentivo, né, de dizer assim, ele conseguiu, eu também posso conseguir. E existe, né, essa profissão tão querida aí pelas pessoas, né, que é o cantor. E a gente colocar o sonho no coração dos nossos alunos é uma oportunidade única que a escola está utilizando esse ano com esse projeto. Nós agradecemos muito a De Luca pela presença dele aqui hoje na Escola Priscila. É muito importante para influenciar a gente. Nunca desiste dos nossos sonhos, que muitas vezes a gente tem sonhos e acabamos decidindo por causa de medo ou algo que temos contra. Você tem algum sonho que você quer realizar? Sim, quero ser, eu quero tocar violão e eu faço aula. Faz aula para chegar e conseguir chegar lá? Para conseguir chegar lá, eu quero muito. É o sonho meu e da minha mãe. Os alunos aqui da Escola Priscila Chagas gritaram, cantaram, choraram, se emocionaram. E após o show, formou-se uma multidão de alunos aqui, muitos alunos querendo autógrafo do De Luca. Ficaram todos loucos e felizes pela presença do cantor aqui na escola hoje. Cara, eu só não choro porque eu estou perto de criança, vocês vão rir de mim, cara. É uma coisa diferente, não dá para explicar. É muito bom, muito bom mesmo. Me deixa orgulhoso, né? É sinal que o meu trabalho está sendo bem valorizado. Parabéns, De Luca. Obrigado, né? O nosso DVD está sendo finalizado pela produtora, pelo Estúdio Max, né? E assim que finalizar, nós estaremos fazendo toda a distribuição para o público. E no próximo mês, nós estaremos indo até Mato Grosso com a turnê durante uma semana, né? Temos o lançamento do DVD dia 4 de maio, Seringueiras. Temos uma turnê no Acre, no Amazonas. Então, graças a Deus, o projeto está andando e está andando muito bem. E quando for beijar alguém, presta esse beijo em mim. O nome da E. 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 Obrigado, senhoras e senhores!